e bem vindos à companhia de bebida eu sou Douglas e gente aí ó a gente já tá com nosso refrigerante aí nossa tacinha green cake degustação minha camisa aí de review aí novo cenário e vamos descer aqui para mostrar novo whisky qual que vai ser olha que bacana John Walken Sones esse daqui é foi o primeiro whisky que eles fizeram né que eles fizeram a importação para todo mundo né e essa caixinha é muito bacana que ela tem um imã igual da do brew label mas tem um especial melhor deixa até levantar aqui para poder mostrar para vocês aqui ó tem duas fases primeira fase segunda fase aí ó muito bacana aqui atrás da fábrica aí a da John Walker aí né olha lá o rótulo branco que eu falei da primeiro negócio do John Walker eu falei que o primeiro que eles fizeram era o rótulo branco né aí ó muito bacana e outro diferencial dele 51 de volumes de álcool muito alto naquela época se fiz fazia o volume muito alto de álcool por isso que eles fiz o pessoal achava muito alto a qualidade por isso que eles fizeram o red leigo que é o whisky mais fracozinho né mas vamos lá de primeira mão vamos abri-lo e aí dosador né tem os português aí né tem um lacrezinho aí né tudo original e a cor muito bonita tá pouquinho esse daqui é raro a cor bastante bonita caramelo aí ó vamos ver se ele e desce muito rápido ou seja ele não é muito oleoso né vamos cheirar carvalho você sente umas graminhas e umas coisas tostadas nele e vamos degustar carvalho você não sente muito alto mas sente aquela picância você sente é umas coisas é mais de grama folhas né e umas coisas tostadas como amendoim nozes essas coisas que você sente e vamos nosso refrigerante mas você vai pôr refrigerante nesse whisky já pus em todos né vai ser esse daqui que eu vou deixar de colocar né gente o whisky assim o whisky é seu você comprou você toma do jeito que você você quer né igual que os revistas que eu vejo aí no pessoal aí e que eu mais gosto é com refrigerante que eu gosto mais de apreciar eu sei a seja eles